Por favor, da-da-da-da-da-chan, pegue leve comigo. Quem é Naruto, Dogo? Nem lembro. Pera, que porra é essa? Meuuu, otário! Eu tenho a conta do Elvis, por que eu não tenho a DLC? Será que eu tenho que baixar? Eu tô com a conta do Dogo, eu quase não tenho nenhum personagem. É como assim? É porque tem muitos personagens bloqueados. Mas tem bastante liberado. Eu não tenho a Rin, eu não tenho o Naruto, eu não tenho o Sasuke, eu não tenho... É, como isso é possível? E o Madara, e... Como isso é possível, tu? É, o bagulho é doido. E eu não tenho os bagulho lá do Telés. Fazer o quê? Tá, eu vou... Eu vou aqui com o Ninho. Minha mãe comprou uma banda no Naruto. E... E... Você roubado. Vinte conto! Acho que... Opa, já sei com o que... Minha mãe falou pra... Qual roupa eu queria do Naruto. Eu falei... Kaka... KAKAKHAA!!! Max padrona... Mas vai tomar no cu! Tô 200kg... Caralho! Por aí, eu não lembro agora. Iiii Chikamaru! Chikamaru Naren... Iii... Qual vai ser a sua estrategia? já tô pensando calma aí deixa eu fazer minha posição sexo não vai lá não vai não o que é que eu fiz isso não sasto porra a caixa quer dizer e aí e aí o que é seu bordo fobe o que é o que é e aí eu não caí isso o o o o ombito cara que a porra toda morreu o 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